De que jeito você usa sua West Top? Não sei, tem uma coisa que quando eu vou pro armário, às vezes, eu não encontro o que eu quero, entendeu? E daí eu lanço esse Coringa, eu chamo ela de Coringa do Armário, que serve pra qualquer situação, qualquer ocasião. Jeans West Top. De um jeito ou de outro, todo mundo usa.